Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e preste muita atenção porque aqueles que entenderem o que está para acontecer com o Bitcoin em aproximadamente um ano podem aproveitar uma das melhores oportunidades do século. Bom, vou te convidar a se inscrever nesse canal, ativa o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo referente a criptomoedas e finanças e deixe um like nesse vídeo sem medo de ser feliz e obviamente assim você me ajuda bastante. Bom, e o segundo link que está na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo e compartilho as minhas estratégias com você. Tendo dito isso, então vamos conversar a respeito desse assunto. Estamos falando a respeito do halving do Bitcoin. Então o halving do Bitcoin acontece a cada quatro anos, reduzindo a distribuição de novas moedas pela metade. E Satoshi Nakamoto, o criador do Bitcoin, ele programou isso desde a criação do software. E já ocorreram até o momento três halvings e o próximo deve ser aproximadamente em maio de 2024. O Nakamoto, ele decidiu que os mineradores receberiam moedas então para manter a segurança da rede, chamado Proof of Work. E cada bloco descoberto teria uma quantidade de Bitcoin, chamado de Coinbase. Tem até a corretora Coinbase, que inclusive é a segunda maior do mundo, ela tem esse nome por conta dessa questão aí colocada pelo próprio Satoshi Nakamoto. Bom, e continuando, a cada dois mil, aliás, a cada duzentos e dez mil blocos minerados, A quantidade de moedas liberadas é reduzida pela metade, e isso é chamado de halving. Então o halving não segue um calendário normal, mas sim a quantidade de blocos confirmados. O quarto halving do Bitcoin deve ocorrer no bloco 840 mil. E com essa redução, o limite de moedas é de pouco menos de 21 milhões, diferente de outras moedas que tem por aí, que tem uma quantidade gigantesca, bem maior do que a do próprio Bitcoin. Bom, e atualmente a recompensa de mineração é de 6,25 Bitcoins por bloco, e em um ano será 3,125 Bitcoins. E a única consequência do halving é a redução da recompensa e a conclusão da distribuição total do Bitcoin em mais de um século. Muitas pessoas acreditam que o preço do Bitcoin aumenta com o halving, mas não há garantias. Há apenas históricos que apontam isso. E daí é que vem a oportunidade que eu estou comentando com vocês, uma alta possibilidade em torno disso. Então a gente viu em todos os outros halvings um grande aumento do preço do Bitcoin. Esse aumento não é garantido, porém é algo muito provável que aconteça. Bom, mas no fim das contas, o preço é sempre determinado pela questão de oferta e demanda. E o halving reduz a quantidade de novas moedas disponíveis para a venda. Então se a demanda aumenta ou se mantém, o preço, pela lógica, tende a subir. E a mineração é cara, com custos de equipamentos, energia, instalação, ainda mais se você considera ambientes como o Brasil. Se você for operar dentro da legalidade, utilizando energia elétrica aqui mesmo do Brasil, talvez você tenha certas dificuldades, né? Porque muita gente às vezes vai comprar equipamento, o negócio vem de lá da China. Daí a pessoa tem problema com a importação, daí é taxado na alfândega pela Receita Federal. E muitas vezes a taxa é muito maior do que realmente deveria ser. E daí para você conseguir licença, para você conseguir ter acesso a energia elétrica que seja barata. É tudo uma confusão e uma burocracia gigantesca. Sem contar que a maior parte do Brasil tem um clima que é desfavorável para equipamentos eletrônicos. Ou seja, um clima muito quente. Então teria que ser ou em uma região fria para cortar os custos, ou necessariamente em uma região quente que tenha um sistema de refrigeração muito bom. E esse sistema, tecnicamente, ele pode ser um custo muito grande. O que pode, em alguns momentos, inviabilizar o preço, inviabilizar a ação de mineração em si. Mas é claro, né? Toda pessoa que minera, ela sabe exatamente onde ela está se metendo. Principalmente quem minera Bitcoin. Porque é um investimento muito grande que você faz nos equipamentos. Mas é interessante a gente saber que essa também é uma forma excepcional de você comprar Bitcoin sem governo saber, sem receita federal saber, sem ninguém saber, cara. Eu não estou falando que você tem que sonegar ou deixar de sonegar. Mas quem busca o distanciamento do Estado é a melhor oportunidade que tem para adquirir criptomoedas sem que, de fato, o Estado fique enchendo o seu saco. Então, tecnicamente, minerar é uma coisa boa nesse sentido. Só que também tem outros pontos em torno da mineração. Você já quer o retorno para agora? Você quer um retorno para daqui a alguns anos? Por quê? Quando o Bitcoin está em baixa, você minera hoje para vender amanhã. E se o preço está dentro de um período de queda, por consequência, você acaba vendendo mais barato e vai inviabilizar a sua compra. Agora, em um período de alta, ou seja, você minera hoje para vender amanhã, e claro, não estou falando literalmente hoje e literalmente amanhã, mas em um período de alta, você sempre vai estar ganhando dinheiro ou, no mínimo, sempre vai estar superando as expectativas médias do mercado. Mas, no fim das contas, reduzir a recompensa dos mineradores diminui o aumento da oferta de venda. Então, especuladores tentam prever o futuro, o valor futuro do Bitcoin com base nos eventos como o halving. Então, nos halvings anteriores, o preço do Bitcoin subiu para caramba. Porém, alguns especialistas aí acreditam que o efeito do próximo halving será algo mais psicológico do que prático. Eles afirmam que devemos prestar atenção em outros fatores, como a adoção global da moeda e mudanças na economia para entender o preço do Bitcoin. Mas o que a gente tem que ver, diante dessa mudança que eu digo, é no sentido de que o governo norte-americano, ok, ele está super endividado, mas ainda assim é a maior potência do mundo. Mas tem várias outras questões rodando em torno disso. Eles estão imprimindo dinheiro. Então, enquanto o Bitcoin vai ter uma oferta cada vez mais reduzida ou cada vez mais estável, digamos assim, o dólar, ele tende a ter uma quantidade cada vez maior. E agora eu te pergunto, o que vale mais? Algo que é escasso ou algo que é abundante? Obviamente que a questão da escassez sempre força o preço a subir. Claro, escassez e ainda juntando a questão de oferta e demanda, procura do consumidor e tudo mais. Então, a gente está vendo aí a liberação, ou no mínimo a regulamentação do Bitcoin em vários países, em vários lugares do mundo, seja através de um sistema muito burocrático ou seja através de um sistema favorável, tecnicamente isso também impulsiona o investidor institucional a trabalhar com Bitcoin e criptomoedas e isso pode sim elevar bastante o preço. Então, por consequência, eu vejo que estamos diante de uma oportunidade muito, muito grande nesse exato momento e quem ficar esperto realmente vai conseguir ganhar muito dinheiro. Então é isso, muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil. Antes de ir embora, se inscreve aí, ativa o sino e deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente. Valeu, até mais!